Oi gente, hoje eu vim ensinar pra vocês um chá pra lá de diferente, muitos de vocês talvez nem conheçam, alguns sim, alguns não, estou falando do chá da banana. Gente, o chá da banana serve pra diversas coisas que eu tenho certeza que muitas delas vocês desconhecem. E é por isso que eu estou trazendo esse vídeo que eu achei muito informativo e muito legal. Bom, vamos lá, vamos primeiro falar quais são esses benefícios do chá da banana para a saúde. Pra quem não sabe, a saúde é rica em vitamina B6, potássio, magnésio, magnês, cobre, entre outros nutrientes por aí, que é uma lista bem grande. As suas propriedades nutricionais são ótimas para o bom funcionamento do nosso sistema imunológico. E estar com o sistema imunológico nesse período que a gente está vivendo agora de pandemia é importantíssimo, tá bom? Então, reduz o inchaço. O chá de banana é rico em potássio e é responsável pela regularização do balanço hídrico do corpo. Então, se você está constantemente inchada, essa dica é ideal pra você. E pra você que não dorme à noite, essa dica também é super importante, porque o chá de banana auxilia no sono. O potássio, magnésio, tripofano, presentes na fruta promove aí o maior relaxamento do músculo, além também de auxiliar na produção da serotonina e melatonina. Hormônios que ajudam a induzir aí o sono e ter uma boa noite super tranquila. Então, já vai enviando esse vídeo pra aquela pessoa que você lembrou que tem insônia agora. Também melhora o seu desempenho cardíaco. Olha que maravilha! O chá de banana é rico em catequina, antioxidante que ajuda a manter o nível adequado da nossa pressão sanguínea, reduzindo assim os riscos de derrame, entre outras doenças do coração. Protege a pele. Olha que maravilha! A bebida ajuda aí com a irritação e inchaço na pele, causada até mesmo por alergia ou dermatite. Além disso, também é importante aliada no processo de cicatrização de ferida. Tá com aquela feridinha? Joga chá de banana por cima que vai ser maravilhoso! Também melhora o humor. Graças à capacidade de estimular a produção da serotonina, a banana também ajuda a melhorar o humor, proteger a visão. Tua visão vai ficar muito melhor depois que você começar a tomar esse chá. Então, vamos lá ver como é que a gente faz, gente? Porque é muito fácil. Pode usar aí qualquer banana, tá bom? E, bom, pra fazer é muito simples. Primeiro você tem que higienizar a banana, bem higienizada. Depois, nós vamos cortar as duas laterais, as duas pontinhas da banana. No caso, eu tô fazendo aqui apenas com uma, tá? Que já é o suficiente. Vou colocar pra ferver esta banana. Aqui eu tô colocando 450 ml de água, porque é importante que cubra. A banana na hora de ferver, ela tem que ficar submersa, tá bom? Na água. Você vai deixar ferver entre 7 e 10 minutos. Após isso, o seu chá já vai estar pronto, sem nenhuma dificuldade, tá bom? O ideal é que você tome à noite, pelo menos 2 horas antes da hora que você dorme, geralmente. Uma xícara já é o suficiente. Você pode passar na peneira, caso tenha aí alguns vestícios da banana, tá bom? E aí você vai perceber que vai ter uma noite super tranquila, gente. É simplesmente maravilhoso esta dica. Caso você queira, você pode colocar um pouquinho de mel, mas não coloca muito, tá bom? Porque o ideal mesmo é que você tome sem nenhum tipo de doce, adoçante, açúcar, enfim. O restante que sobrou, você pode colocar em uma jarra e deixar na geladeira por até 48 horas. Então, o chá dos próximos 2 dias já vai estar garantido aí na sua geladeira, tá bom? E é isso, gente. Olha que dica fabulosa. Se você gostou, vai deixando aqui aquele like, tá? Não esquece. Entre 1 hora e meia a 2 horas antes de dormir, toma aquele copinho, uma xícara do chá da banana que você vai se surpreender a longo prazo com os resultados. Compartilha essa dica com a família que todo mundo precisa saber, tá bom? Beijinhos pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de falar aqui nos comentários o motivo pelo qual você quer tomar esse chá da banana. Qual dos motivos o que mais te incomoda, tá bom? Beijinhos pra vocês. Que Deus abençoe a casa de vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.